100 anos, oferecimento, casa do pintor, há 50 anos, colorindo a sua vida. De volta com o Bando Cidade, o esporte pede passagem. Nesse sábado, 10h30 da manhã, você confere o documentário especial do Centenário do Figueirense. Veja mais um trechinho do que a gente preparou pra você. Antes do jogo lá em Bragança, teve o clássico na ressacada, aquele 4x0. Nosso time era muito superior ao deles, só que dentro do campo é uma situação que a hora que o dia da pita acaba. Era um jogo que você tinha expectativa, tuava aí e subia. A torcida fez uma reunião conosco. Nós vamos lá pra ressacada, não pra subir pra Série A, mas pra não deixar ele subir. Eles cobraram somente a vitória. Primeira bola, gol. Segunda bola, gol. E a gente foi pra cima, tomou o terceiro, tomou o quarto. Após o quarto, o gol, tem um torcedor que coloca a mão na cabeça sem acreditar no que ele tava vendo, né, vivenciando. O Havaí se achava que venceria o clássico facilmente, tomou de 4. O torcedor do Havaí não conseguiu reagir, porque o Figueiredo foi muito forte, foi muito impactante. Depois daquilo, acho que as coisas começaram a se encaixar, a confiança se elevou e a gente conseguiu dar aquela guinada até o objetivo. Não dá pra perder. A gente fala agora de uma importante ação social em Joinville. É a campanha Doses de Bondade. Confira. Os alimentos arrecadados pela campanha foram encaminhados às entidades cadastradas na Secretaria de Assistência Social e também usados para fornecer cestas básicas às pessoas atendidas pela SAS. Essa campanha é importante demais para as famílias carentes da PAI, como de outras instituições também que fazem, por exemplo. Mas parabenizo a nossa prefeitura por essa ação de criar essa iniciativa de fazer uma ação tão bem de ajudar as famílias num momento tão triste que é a pandemia, né? A arrecadação da campanha Doses de Bondade também está auxiliando a abastecer o atendimento às pessoas em situação de rua nos dois dias com temperaturas baixas. A campanha continuará durante toda a vacinação contra a Covid-19 em Joinville. As doações de alimentos não perecíveis podem ser feitas em todos os locais onde estão sendo aplicadas as vacinas. É muito importante que a comunidade, quando ela vá receber a vacina, porque a gente está fazendo por escalonamento de idade ou de comorbidade, né? Então, as pessoas que estão sendo privilegiadas num primeiro momento, elas podem estar contribuindo de forma voluntária, claro, quem puder, né? Com um quilo de alimento para beneficiar as entidades. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Fique ligado. Para você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.